Música A próxima rodada do jogo Vidas Violetas já tem data marcada. Será no dia 22 de fevereiro, a partir das 2 horas da tarde. O local ainda não foi divulgado. O jogo tem como objetivo estimular a reflexão sobre violências cometidas contra as mulheres. A iniciativa é do Núcleo de Estudos em Educação, Promoção em Saúde e Projetos Inclusivos. Acesse o site que está aparecendo na sua tela para conhecer mais sobre o projeto. Esse foi mais um Informe UNB. Continue ligados em nossa programação.